Hum, boiola! Nossa, vocês vão pensar que isso aqui é mentira, cara! Gracinha, ó! Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha o céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!